Algo novo em nosso meio, mulheres que são transformadas Pelo poder do Espírito Santo de Deus Deus está batendo algo novo em nosso meio Vendo em verdes, filas, curadas Canta alegremente, oriceiro, Deus te reivindicou É tempo de lutar, da flor desabrochar No secreto construir, no altar prometido Deus te reivindicar, viver na unção Noção de outra dia de restauração Mulher preciosa Eu te escolhi, eu deixo entre a mão Mulher preciosa Você é a menina dos olhos de Deus Você é o invalor Por isso hoje eu te chamar Mulher preciosa